Eu vou contar como eu me tornei piloto. Tudo isso começou com um sonho de infância, ser atriz. Tô ensaiando pra falar sobre essa história já faz um tempão. Eu nem sei se alguém tem curiosidade sobre isso. Que é sobre carreira, sobre profissão. E desde pequena isso já era um assunto que existia no meu imaginário, né? O que ser quando crescer, o que fazer. E aí eu lembro, desde que eu me entendo por gente, de querer ser atriz. Esse era o sonho da minha infância, o sonho da minha vida. E eu lembro de assistir Inside the Actors Studio. Isso eu passava todo domingo. Eu não lembro o canal, mas eu lembro que era um horário assim, bizarramente tarde da noite. E a minha mãe não deixava e eu fingia que eu tava dormindo. Porque eu amava ver a história daqueles atores. E a formação, como eles tinham galgado a carreira deles. Aí eu infernizava a minha mãe, né? Porque eu infernizava até hoje, né, querida? E aí a gente foi buscar umas escolas em São Paulo. Isso eu morava em Ribeirão Preto. São Paulo Ribeirão tem aproximadamente 300 e poucos quilômetros. Fiz as peças, estudei teatro dos 13 aos 17, alguma coisa assim. Me formei no teatro, até que eu prestei uma faculdade que era relacionada com isso, que era rádio e televisão, rádio e TV. Aí era muito legal. As matérias de rádio e TV eram muito legais e tinham projetos sensacionais. Lá tinha TV FAP e eu apresentava dois programas. Um de música e um de cinema. Então era um período, era um momento que eu gostava muito, assim. Desde a criação do programa até o dia de ir lá e efetivamente gravar, que era assim, uau, o ápice da minha alegria. Eu amava fazer isso. Durante a faculdade, eu fiz um curso de dublagem. E aí até fiz algumas pontas de dublagem, alguns filmes por aí, que tinha até um filme que passava na sessão da tarde. Só que a realidade é que eu queria fazer a parte de frente da câmera, né? Eu queria dar vida a outros personagens, criar esse repertório pra poder transmitir isso e me comunicar com as pessoas de alguma forma. Então eu não queria, enfim, estar por trás do projeto, né? Eu queria realmente ser a pessoa que contava essa história. Já que rádio e TV não é a profissão exatamente que vai me levar a isso, vou mudar, vou fazer publicidade e propaganda, que vai me abrir um leque maior de oportunidades. Ou seja, pepeta na minha vida duas vezes, publicidade e propaganda e depois piloto privado, né? Nunca tinha me dado conta. Nesse meio tempo, eu já morava sozinha em São Paulo, tinha mudado de cidade. Falei, bom, preciso trabalhar, preciso começar a estagiar, ganhar minha grana. E eu encontrei um estágio numa indústria farmacêutica. Foi meu primeiro emprego, acho que eu tinha por volta de 18, 18 anos. Mentira que não foi meu primeiro emprego, eu já tinha trabalhado no terceiro colegial. E aí eu já comecei a perceber que aquele tipo de trabalho de escritório não era muito a minha vibe. Eu namorava um menino e ele via todo o meu sufoco de ir pro escritório todo dia. E ele falou assim, Helena, não tem condição, né? Vamos pensar em outra coisa pra você fazer da tua vida, porque você tá muito infeliz. Quais são as profissões que você já pensou um dia na vida em ser? O que você gosta? O que você tem afinidade? E a gente ia dando notas pra cada um dos critérios dessas profissões. Então a gente realmente fez uma tabela de decisão. E aí no final, nada, nenhuma profissão que a gente tinha colocado lá equilibrava uma balança. E aí quando a gente terminou a tabela e não tinha nenhuma profissão, ele falou assim, você já pensou em ser piloto de avião? Oi? Até tem pilotos de avião na minha família, próximos, mas que não tiveram influência sobre a minha educação, sobre a minha decisão. E aí ele falava assim, eu acho que piloto de avião tem a ver com você, tem a ver com as suas características, tem a ver com a pessoa que eu conheço. Os sinais chegam por caminhos que a gente menos espera, né? Se você for pensar, nem ele sabe por que ele me falou isso, mas em algum momento foi isso que deu o grande estalo da minha vida e que me levou a uma nova carreira. Não importa de onde vem a mensagem, né? Importa como isso bate dentro da gente, como a gente entende, como a gente sente isso e como a gente coloca isso em ação. A gente foi no Aeroclube de São Paulo na época, tinha uma palestra de incentivo a novos pilotos, de incentivo aos alunos e às pessoas que tinham interesse na carreira. Foi muito legal. Falei com a minha mãe, me achava louca, me acha louca até hoje. Bom, você tem um primo que é piloto, vamos conhecer ele, né? Fábio, aquela conversa foi muito legal, valeu. E a gente bateu um super papo sobre a carreira, o pai dele também tinha sido piloto, como funciona a carreira de piloto de linha aérea, porque ele é piloto de linha aérea, e também me contou sobre as outras possibilidades da carreira de piloto. Então, você pode ser piloto agrícola, você pode ser instrutor de voo, você pode ser piloto da aviação executiva e piloto de linha aérea. E aí, então, fui pesquisar, fiz uma pesquisa, tipo, a fundo e coloquei tudo numa gaveta lá, na gaveta física e na gaveta do coração. Como eu tava me formando em publicidade e propaganda, eu preciso tentar um pouco mais, né? Porque, poxa, já estudei tanto, já tem todo esse histórico, então, eu prestei programa de trainee. Comecei um programa de trainee que também foi muito importante pra minha formação profissional. Virou uma chave de forma de pensar em negócio, forma de ver mundo, até pro lado bom e pro lado ruim, do que eu acredito que funciona como negócio e do que eu não acredito, do que eu acredito que funciona como mundo e do que eu não acredito. Então, forma uma, massa de pensamento que hoje faz bastante diferença pra mim. Durante o meu programa de trainee, fiz um projeto dentro do abatedouro de suínos e de frangos e isso foi totalmente, absolutamente transformador pra minha vida e pra quem eu sou hoje. Transformou a forma com que eu enxergo a alimentação, com que eu enxergo a indústria, mas isso é um assunto pra outro dia, a gente conversa. Aí eu já sabia que o escritório não era o meu lugar, mas eu falei assim, vou tentar a minha última cartada em outro lugar, porque se não for aqui, que desenvolve esse marketing profundamente, não é em nenhum lugar. Durante todo esse período, eu já fiz um planejamento financeiro, porque eu sabia que, como eu não tava no meu caminho, eu ia precisar investir pra estudar outra coisa. Aí pedi demissão, o que que eu fui fazer? Virei piloto? É. Fui ser atriz, né? Eu fiz teste, 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 muitos testes. E não pegava nada. Sabe quando você tenta se encaixar dentro daquele perfil, dentro daquele estereótipo que te falam e que você acredita a sua vida inteira que é o estereótipo ideal pra chegar num lugar que você quer? No fim das contas, eu acho que esse estereótipo não sou eu, né? Daí nesse meio tempo, eu e mais uma sócia, a Bruna. A gente fazia feirinha de food truck. E aí a gente tinha uma marca de cookies, que era muito legal. Aí vou deixar aqui, ó. Ó, a carinha dos nossos cookies. Aqui. Felipe, edição. Mas olha que interessante, né? Você percebe que você pode se transformar e dar conta de fazer outras coisas. E tava vendendo, tava participando das feirinhas, tava fazendo um trabalho super legal. Essas pessoas gostavam, a gente tinha bons feedbacks. Querendo ou não, a formação prévia que eu tive foram toda a base, né, pra isso. Tirei umas férias e tinham duas amigas minhas que falaram assim, a gente tá indo pro México. Vamos pro México? Eu falei, galera, não tenho grana agora, eu tô... não dá, não dá. E aí, tinha uma passagem em promoção. E eu falei, bom, vou pro México com elas, com o mínimo de grana, assim, viajando super, super... E nessa viagem pro México, eu conheci algumas pessoas que são fundamentais na minha vida até hoje, grandes amigos. E um deles me falou assim, a minha irmã, ela é comissária da Emirates. Caraca, o projeto de piloto que tava engavetado, que tava no meu coração, que tava... que tava lá há tanto tempo. A mesma mensagem de ser piloto chegou por um outro canal, só absorvi ela e peguei dentro do meu coração, né? E naquele momento, eu decidi que eu ia me tornar piloto de avião. E eu ia estudar pra isso e esse era o meu objetivo. Eu voltei pro Brasil, eu comecei a estudar aviação no dia seguinte, eu fui, me matriculei no curso de PP. Aí, todos os testes que eu não passei na carreira de atriz, a profissão de piloto me acolheu. Parece que tudo funcionou. Aí, estudei loucamente durante um ano e dez meses, assim, era isso que eu fazia, colocava metas, colocava novos passos e comecei a fazer minha formatação de estudo e aí, aqui estamos, né? E essa é a minha história até esse momento. Desde que eu decidi realmente estudar pra piloto até o dia que eu tive minha primeira oportunidade, foi muito rápido. Eu sou muito, muito grata por isso, de verdade. Mas, desde a primeira vez que essa ideia surgiu até efetivamente eu começar a estudar, não foi do dia pra noite. Então, isso teve um tempo de maturação, né? De digerir essa informação. Virei piloto da hora pra outra? Não. Na verdade, só estou piloto, né? É uma parte de quem eu sou. E eu quero fazer vídeos porque eu acho que comunicar tudo isso pras pessoas e ver que a gente falha e depois a gente pode usar todo o aprendizado que você teve em outras coisas e que vão chegar à conclusão de um outro projeto é maravilhoso. Então, eu acho que talvez isso possa tocar o coração de outras pessoas que estão nos seus caminhos profissionais, nas suas mudanças, fugindo dos estereótipos que são tão fortes, né? Ah, só um pequeno parêntese aqui. É só um pequeno parêntese, mas é muito importante. A gente ouve tanta coisa, tanta coisa, falando que não vai dar certo, falando que não tem oportunidade, falando que é crise, falando que é muito difícil, falando que blá 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 blá. E eu, como vim de um outro mundo, eu não tinha noção dessas dificuldades. E eu acho que não ter noção dessas dificuldades facilitou com que eu não olhasse para as dificuldades. Às vezes a gente acha que a gente falhou em alguns projetos da nossa vida, mas na verdade toda essa história foi que nos trouxe a quem nós somos hoje, né? Tudo isso que eu fiz no passado faz com que eu tenha toda a minha história para eu conseguir fazer o que eu faço hoje, para eu conseguir ser piloto. E é isso. Espero que vocês gostem. Beijo.